A Noite A Ser Vista Todos Os Brinquedos O Pai Da Tal Já Está Na Cidade E A Cidade Dorme Enquanto Ele Nos Invade Talvez Só Assim Transforme Sonhos Bons Em Realidade Ele Olha Por Ti, Ele Olha Para Ti E Nunca Se Esquece De Que Emprendas Merece O Pai Da Tal Já Está Na Cidade E A Cidade Dorme Enquanto Ele Nos Invade Talvez Só Assim Transforme Sonhos Bons Em Realidade Ele Olha Por Ti, Ele Olha Para Ti E Nunca Se Esquece De Que Emprendas Merece O Pai Da Tal Já Está Na Cidade A Área O Pai Da Tal Já Está Na Cidade E aí